A gente está falando hoje da saúde dos olhos e tem um exame muito importante que é a pressão, é medir a pressão dos olhos. Isso evita doenças importantes como, por exemplo, o glaucoma. Quem mostra pra gente é a Natália Ariad. Você já viu aqui que quem tem glaucoma fica com um campo de visão restrito e essa doença chega aos poucos, silenciosamente, a pessoa vai se adaptando àquela condição, nem se dá conta de que ao redor tudo vai ficando mais escuro. E com o tempo, coisas muito banais, como subir uma escada, pequenininha assim mesmo, viram tarefas perigosas, porque sem essa visão periférica, a pessoa não enxerga os pés, os degraus e quem não trata a doença pode ficar assim. O glaucoma é causado pelo aumento da pressão intraocular. Por nossos olhos, passa um líquido chamado humor aquoso. É ele que nutre as estruturas transparentes que permitem que a gente enxergue, como o cristalino, a córnea. Esse líquido é produzido atrás da íris e sai por um ralinho, o trabeculado. Se a saída não é boa, ele começa a represar e aumenta a pressão lá dentro. Com o tempo, essa pressão alta começa a atrapalhar a entrada do sangue. E aí, o nervo óptico fica desnutrido, sem oxigênio e deixa de enxergar. As fibras que dão a visão periférica são as primeiras a serem atingidas. 80% dos portadores de glaucoma são completamente assintomáticos. Vão perdendo a visão lenta e progressivamente. E aí, dificuldade do diagnóstico precoce. Foi o caso do Antônio. Uma nuvem, sensibilidade, não via direito, apagava a visão, não tinha noção de espaço. Você está me vendo como? Daqui para cima, para baixo eu não vejo. Olha para baixo? Se olhar para baixo? Aí eu tenho que ficar muito tempo olhando. Para poder enxergar uma parte sua. Meu pé você não consegue enxergar? Seu pé eu não vejo. Agora, quanto que eu tenho que me afastar para você começar a ver? Mais um pouquinho, agora eu vejo. O Antônio nunca foi de ir ao médico. Agora, toda semana está aqui para medir a pressão dos olhos. 12 está muito bom. A pressão dos olhos do Antônio já chegou a 46. E se não tem sintoma, como que faz para descobrir? Na consulta oftalmológica. As pessoas de idade mais avançadas, familiares de portadores de glaucoma, portadores de miopia acima de 6 graus, pacientes da raça negra e pessoas que fazem uso indiscriminado de colírios que têm a cortisona, que têm a corticoide dentro. Esse grupo tem uma probabilidade maior de desenvolver glaucoma. O Antônio só descobriu o glaucoma quando ele já estava bem avançado. Ele passou por três cirurgias e faz o exame de pressão ocular toda semana. Sabe que não tem mais como recuperar a visão perdida. O foco agora é frear a perda, para que ele não fique cego. É, você está na batalha para que agora? Para que melhore essa pressão, né? Pelo menos essa pressão não fique cego. É, a gente viu que quem tem glaucoma não tem sintoma. Mas, doutor Samira, a boa notícia é que existe uma forma de se prevenir contra o glaucoma. Exatamente, Samira, é uma doença traiçoeira, uma doença terrível, porque ela dá cegueira. A boa notícia é essa, você pode prevenir. Você pode só medindo a pressão, que é um método simples, rápido, numa consulta oftalmológica. Indo com que periodicidade no oftalmologista? Anual, você está protegido, especialmente a partir dos 40 anos. E o exame de fundo de olho é outro exame importante, que também ajuda a prevenir doenças que não têm nada a ver com a visão também. Diabetes, por exemplo, né, doutor? É, você está vendo pelo fundo de olho a microcirculação do seu corpo inteiro. Então, alguma coisa que está dando do olho, no fundo do olho, você pode ser. O que está dando no rim, no cérebro, né? Bastante importante fazer. E ao longo da vida toda, para cuidar da visão, a gente tem alimentos ricos em luteína. Tem uma cesta aqui, Bonner, o que você gostou mais aqui, desse tanto de verde aqui? Tem laranja também, o que te apetece? Está bonito isso aí. Tudo isso aí, tudo. A couve mineira, Bonner, lá de Tiradentes, aquela bem talhadinha assim, ó. É, couvezinha mineira. Eita, picadinha, né? Feitada na régua. Com bem talhadinha, talhadinha, joga na frigideira, dá uma assustada nela só e tira. Essa tem bastante luteína. Gostosa. A mácula agradece. Para que a luteína é boa? Ela é boa principalmente para a retina, principalmente para aquilo que nós conversamos agora há pouco. A prevenção daquela degeneração da mácula, da idade, da terceira idade. Porque ela protege a mácula de radiação, de outros agentes agressores que dão aquela degeneração macular. É importante. Todos esses alimentos, só fazer uma geralzinha rápida aqui. O mamão, a laranja, brócoli, milho. Aqui tem uma vagem, o ovo e principalmente o espinafre e a couve. Vamos continuar a conversa, Bonner? Ou a gente tem que encerrar? Tem algum outro programa que vem por aí? Rapaz, olha, se vocês avançarem demais no horário, o senhor vai dar encrenca para mim. Eles vão botar a culpa em mim. Ô, Bonner, você pode... Hoje a gente tem um privilégio de ter... Pois é, olha, eu vou dizer que você pode colocar em prática todas as dicas aqui que você aprendeu no Bem-Estar para cuidar bem dos seus olhos. Bonner, a gente vai deixar para você chamar a próxima atração. Então tá, eu vou me despedir aqui do Bem-Estar. Obrigado pelo convite. Lembrando que o Bem-Estar está de volta amanhã com Flávia Freire e Fernando Rocha. os nossos analistas. E agora é hora de encontro com Fátima Bernardi. Bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Fátima. Tchau, tchau, gente.